Eu já virei chacota, né, nas redes sociais aí, depois a gente se estende pra debater um pouco mais sobre isso, tem pra onde, mas eu estou muito mais calejado, muito mais maduro em relação a essa situação aí. Paciência, né, é o ônibus, irmão, é o ônibus, tô virando chacota, todo mundo manda pra mim, ah, aí, virou chacota, tá, tá famoso, por quê? Porque você foi enaltecido? Não, porque virei chacota, paciência, vamos lá. Coletiva de Sousa agora. Mariano, boa noite. Queria que você fizesse a análise do jogo, e no final do jogo o Lucas Lima deu uma... Eu queria que você comentasse sobre a análise do jogo sua, mas também duas entrevistas. O Lucas Lima deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que faltou experiência pro esporte. Quando tomou o primeiro gol, ficou desesperado e saiu dando espaço pro Fortaleza, e isso acabou gerando a quantidade de gols do primeiro tempo. E o Tinga disse que estudou muito a saída de bola do esporte, que é muito qualificada, e ele tentou anular. O Fortaleza tentou anular a saída de bola e foi efetivo. Você concorda com essas duas entrevistas? Acha que isso que aconteceu no jogo? Boa noite. Boa noite. Se ele não concorda, eu concordo, viu? Pra mim, falou tudo, Tinga, falou tudo aí já no início da coletiva, como é que foi o jogo. Só pra complementar o vídeo anterior, pra mim esse jogo de esporte e Fortaleza, pegando o ponto de vista do Fortaleza, foi a continuação de Fortaleza e Vasco. Quem acompanhou o jogo sabe. Fortaleza teve a mesma postura, marcar a saída de bola do Vasco como marcou a do esporte, começou fazendo gol rápido, começou marcando muito bem, pressionando, anulando o Vasco em campo. O Vasco conseguiu reagir muito bem. O esporte, não. Continuou tomando tromba, infelizmente. Vamos ouvir agora o que o senhor tem a dizer. Eu acho que, como sempre, tentamos, ou tivemos intenção de protagonizar o jogo. Agora, a adversária tem um padrão muito claro, que é a transição. É uma equipe com uma boa organização defensiva, uma equipe que joga muito perto e que transiciona. Eles não colocam ênfase na construção do jogo. Mas eu acho que, tempranamente, na infância do jogo, eles encontram essa jogada, mas nós não dimos certo com desativar a transição, que é um padrão de adversário que você pode assistir, reconhecer. Mas, enquanto a construção do jogo, eu acho que é uma equipe impressionante, mas eu acho que foi muito complexo sustentar e desativar essas transições. Mas, tomamos quatro goles e divido com o Luka, que, ante a adversidade, não colocamos respostas que sejam efetivas. O esporte tem parafuso. Sou, senhor. Boa noite. Eu queria saber... O esporte entrou em parafuso. Eu tomou 2x0 e entrou em parafuso total. Essas são as lições que você tira dessa derrota. E se você teme que uma derrota como essa, o esporte vem de duas eliminações consecutivas, obviamente, em contextos distintos, mas se você teme que essa eliminação, especificamente, possa refletir negativamente na campanha do time na Série B, que é o principal objetivo do clube no ano. Essa eliminação é decepcionante. Tivemos a intenção de colocar novamente o esporte em uma final. E, principalmente, porque é um jogo contra um clássico adversário, um clássico, não? Eu acho que temos a oportunidade de mudar o dolo que gera essa derrota ou essa eliminação para construir força e colocar o esporte em Série A. Sempre temos falado que toda competição é um estímulo e uma ambição muito grande para nós. Agora, nossa força, nossa qualidade, nossa capacidade tem que estar sustentada para colocar o esporte novamente em Série A. Eu acho que hoje, na decepção do torcedor, eu não encontrei, não encontro reprovação. Fizemos um primeiro tempo impensado, inesperado, mas eu acho positivo que a equipe não deixou nunca de tentar, tentar desconto, sempre se colocou em jogo. E isso eu acho que é algo pequeno, com segurança para vocês, é pequeno, mas é significativo para nós. Agora, temos que colocar toda a nossa força e mudar, como falei, esta derrota, em rebeldia, em capacidade de continuar ficando juntos, juntos, juntos. Agora, o vestuário é um vestuário com dor, agora um vestuário muito unido. E isso eu acho que temos que refletir no próximo jogo. Boa noite. Coletivo do jogo do Atlético, eu falei com o senhor, o senhor não concordou e, claro, a gente respeita. Mas, assim, teve o Ituano, a derrota, o time lanterna do Campeonato Brasileiro, depois veio a partida do Havaí, as expulsões colaboraram, a gente concorda. Veio o Atlético, um futebol maravilhoso, aquela garra, aquela vontade toda. E agora cai o rendimento com relação ao... O que eu digo, o rendimento é um 4x1, nesse sentido. Isso liga um alerta, usando até o termo que o colega usou aqui, para uma visão de novas contratações de reforço, porque a vitória esconde muita coisa. Mas uma derrota como essa, há essa carência, há esse olhar, esse alerta para contratações. E como é que explica, já usando, desde o Ituano, a coletiva passada, e usando essa daqui, como explicar para o torcedor, que veio tão confiante nesse time que venceu o Atlético, mas não se classificou, mas saiu com um clima de esperança, nesse sentido literal. Obrigado. Nós dividimos o dolor com o torcedor. Agora, eu coloco ênfase novamente na responsabilidade de não desativar transições de adversário. Cada jogo, eu posso falar com você, e ter um desenvolvimento diferente. Agora, hoje, a equipe toma gol em jogadas muito similares, muito parecidas, entendeu? Esse comportamento repetiu adversário, mas não fomos capazes de desativar isso. É, eu acho que Sousa, ele justamente tem que ajustar isso, e não é algo que aconteceu hoje. Ele até falou, tomou meus gols de formas semelhantes. É, a gente fala isso faz quatro meses, aproximadamente, desde o trabalho de Sousa ali que começa, o esporte, ele toma gols de forma muito semelhante. Com o ataque, o espaço nas costas de Pedro Lima, ou de Filipinho e tal, time muito exposto, os laterais sobem muito mais até do que talvez deveriam subir, os dois ao mesmo tempo. Isso é positivo quando o esporte ganha, goleia, convence, todo mundo aplaude, bate palma. De fato, tem que aplaudir e parabenizar. Mas quando perde, isso fica como uma grande crítica negativa a um time que não está muito bem ajustado ainda nesse setor. Será que Pedro Lima tinha que estar tão espetado assim, no caso, os dois laterais a todo momento, e Moisés tacando as costas dele? Será que isso não deveria ser mais estudado para o jogo, já que Moisés fez um gol idêntico dois meses e meio atrás, em cima de Pedro Lima recebendo a bola em transição nas costas dele, no mão na mão, fazendo o gol? Bom, complicado, né? Então, isso responsabiliza a estrutura. Eu acho que eu não posso encadenar, relacionar, vincular essa derrota que você coloca no seu discurso. E a equipe, não por tomar derrota, temos que pensar, achar que tem que mudar jogadores. Isso, temos um planejamento no desenho do plantel que achamos que deu certo, mas sempre está aberta a janela para reforçar qualitativamente o nosso plantel. Obrigado. Professor, boa noite. Conversando na mesma entrevista que o companheiro citou o Tinga, ele disse também que a parte física, eles entendiam que faria diferença. Fortaleza descansou por conta do adiamento das rodadas na Série A, fez o jogo com o Vasco e o Sport não descansou. O Sport fez um jogo atrás do outro. Além dessa parte física, que também na minha avaliação influenciou, a vitória contra um grande clube, contra o Atlético Mineiro, um dos melhores times do Brasil, mesmo que involuntariamente, não prejudicou na atitude do time em campo hoje? Com sinceridade, como sempre, eu acho que o responsável da alinhação e da escalação da equipe é um treinador. Agora, a equipe desenvolveu um jogo de alta intensidade, mas hoje eu achei que ia dar certo a colocação da mesma equipe, mas com a troca de obrigação de Filipinho não ficava disponível, mas Dauber não ficava disponível, mas eu achei que o Riquelme tem condições para jogar esse jogo. Mas depois eu mudei. Eu acho que eles têm uma vantagem nisso que você coloca, mas não justifico a derrota nisso que você está desenvolvendo com muito critério. Eu divido com você, que é um elemento que compõe o jogo de hoje, mas não posso colocar a nossa derrota nisso. Isso é uma olhada reduccionista, entendeu? Mas divido com você, eu para essa escalação trabalhei muito na minha cabeça, mas não tive certeza. Bom, sobre a questão física, como o senhor falou, é mais um pontinho ali tal que você pode colocar como um dos fatores da derrota foi a questão física e tal. No segundo tempo, falei isso aqui já diversas vezes, mas no segundo tempo eu vi um esporte muito sem senso de urgência para tentar fazer mais gols no Fortaleza. Fazer gols no Fortaleza, no caso, né? Sem aquela vontade, aquele ânimo, aquela entrega um pouquinho maior para tentar. Não necessariamente que ia conseguir, mas eu achei um jogo muito moroso do esporte no segundo tempo. talvez pelas questões físicas do esporte vindo de uma derrota contra o Havaí que tinha dois jogadores a menos, vindo de um jogo muito desgastado contra o Atlético Mineiro e aí em sequência pegou agora o Fortaleza. Talvez, pode ser que a questão física também pesou. Enfim, paciência, né? Passou. É aquilo, né? A questão física vai pesar nos jogos como esse. O Fortaleza estava mais descansado. Por que não jogou no final de semana passado? Vem dessa coisa de um jogo, né? Jogou um jogo no meio de semana contra o Vasco na terça e o esporte jogou na quarta. Então o esporte por osmose estaria mais desgastado, né? E foi o que aconteceu de fato. Boa noite, professor. Eu queria que o senhor explicasse qual era a sua ideia quando o senhor tirou o Riquelme e colocou o Tito Ortiz no jogo. Qual era a ideia que o senhor tinha naquele momento? É uma decisão complexa por o trabalho ofensivo e as ações ofensivas de Barleta como extremo direito. Agora, havíamos somado gol em 2-0, equipe em baixo e eu assumi, interpretei que Barleta colocando o jogador para os lados, que é Pikachu, mas o um dia é o meu... Ataca. Ataca, mas... Eu interpretei que Barleta mais alto das costas desse jogador e Romarinho jogando mais como um extremo feijado. E nós colocamos a Titi para a construção do jogo e o Luka Lima como um extremo feijado e conservar amplitude e profundidade com Barleta e com Pedro Lima. Eu acho que foi uma troca ofensiva para diminuir o resultado. Boa noite, Sosso. Inevitavelmente, um comparativo, a comparação será feita da apresentação do esporte contra o Atlético no meio de semana com a apresentação de hoje. Até você, na coletiva, expressou que colocou a formação inicial para jogar em relação ao que o Atlético poderia apresentar na partida da última quarta-feira. E o que não deu certo no seu entendimento para hoje você manter a estratégia de jogo contra o Fortaleza que veio de maneira diferente do Atlético. Vem uma equipe que tentou também jogar. O próprio Milito no meio de semana afirmou que o Atlético veio também para esperar um pouco mais do esporte. Hoje o Fortaleza não esperou tanto o esporte. Queria que você falasse sobre a estratégia de hoje em comparativo com o Atlético no meio de semana. Fortaleza é uma equipe de respostas. O Fortaleza não tem tanto ênfase na construção do jogo. O Fortaleza não iniciou o jogo com protagonismo. Isso é uma diferença que podemos concordar, mas assistir a comportamentos de equipe eu acho uma responsabilidade muito grande não desativar um padrão muito presente no adversário que é transição é boa organização defensiva e transição com jogadores que deslocam a alta intensidade e que sabem. Então, eu acho que uma responsabilidade muito grande não tem estrutura você tem que jogar muito curto muito perto para evitar que eles tenham tempo e espaço das costas de última linha nossa. Entendeu? Mas eu não divido que eles fizeram um jogo para tentar dividir o protagonismo do jogo. Não, não, não. É uma equipe de respostas do adversário que hoje foi melhor que nós. Rapaziada, eu vou discordar um pouco de isso eu saí nesse final que ele falou sobre o Fortaleza. Eu não acho que o Fortaleza ele falou que o Fortaleza é uma equipe de resposta. Assim, na maior parte da temporada foi mais ou menos isso mesmo. Mas hoje contra o Vasco não foi. O Fortaleza fez um bom jogo contra o Vasco. Eu falei isso aqui já no canal. E mesmo o Fortaleza sem ter mais aposta de bola do que o adversário o Fortaleza marcou pressão no campo de ataque tentando dividir o protagonismo do jogo. E foi o que fez contra o Vasco. Jogou mais do que o Vasco muito mais e jogou mais do que o Esporte muito mais. Mesmo sem ter um time com muita aposta de bola no campo de ataque era um time que não deixava o Esporte lá atrás. Não deixava o Esporte acomodado e tranquilo lá atrás. O Fortaleza deixava o Esporte a todo momento incomodado lá atrás no campo de defesa. E o Fortaleza recuperou várias e várias inúmeras bolas no campo de ataque também. Então eu acho que isso é dividir o protagonismo do jogo. Tentar ser protagonista do jogo. Você tentar recuperar a bola no campo de ataque e fazer o gol lá. E o Fortaleza fez alguns gols assim no jogo de hoje. Um dia ontem no caso. Mas enfim eu acho que o Fortaleza tentou fazer um jogo protagonista e foi no jogo. O Fortaleza fez um bom jogo sem dúvidas e conseguiu com méritos vencer por 4 a 1. Bom, é isso toda a coletiva de Solso. Mais uma vez não vou ficar aqui pegando pesado em Solso pegando pesado no grupo de jogadores. Já fiz toda análise do porquê disso. E aguardar as respostas na Série B. Aí a gente se ilude de novo. Se ilude para depois tomar na cabeça de novo. Aí sei lá ganha do Goiás aí sei lá ganha do Pai Sandu aí você pensa agora vai empolgar aí perde depois. Incrível bicho incrível. Mas enfim foi assim que aconteceu a gente ganha ganha e perde aí ganha põe se ilude joga bem convence e tal aí perde de novo aí volta mais uma vez toda aquela autoestima cai complicado. Valeu gente abraço para todos vocês deixa o like aqui no vídeo se inscreva no canal e ativa as notificações valeu.